O debate continua. Eu aqui, com vocês aí, estou mostrando aqui nesse momento a água do rio aqui em Itapuá, Santa Catarina. Isso aqui tudo é poluição e as pessoas não tem consciência, jogam lixo, isso aqui é esgoto que está no afluente do rio que deságua aqui no mar. Para vocês verem a judiação, como as pessoas tratam o rio e o mar, essa quantidade de lixo aqui. Isso aqui é tudo poluição. Não se esqueça de ver esse vídeo até o final. Sou Claudio Mircaçalotti. Não se esqueça de chegar no final do vídeo, compartilhar, fazer comentários, tudo aqui no canal. Claudio Mircaçalotti. A sua participação é muito importante. Aqui estamos discutindo meio ambiente, política, tudo assunto de importância. E não se esqueça que esse ano é um ano eleitoral, portanto nós precisamos discutir as eleições. Então estamos também discutindo aqui no canal, abrindo esse debate para que possamos discutir assunto político também aqui no canal. E de vez em quando mostro essa situação que acontece aqui nas águas do mar. O que acontece muito aqui é que a poluição é que é generalizada. As pessoas jogam todo o esgoto no rio e daí acontece isso. Então não se esqueça que é esse o que as pessoas fazem com o mar, infelizmente. Ele quer um rio que deságua do mar. Então toda essa sujeira, a hora que a maré abaixar, vai voltar para o mar. E a quantidade de lixo é infinita. Litros, tudo, tudo, tudo que se pode imaginar é jogado na praia. Deixado pelas pessoas, pela população. Pedaço de televisão. Enfim, tudo que você pode imaginar, as pessoas jogam no rio, no mar. Olha só, o fundo de uma TV. Aqui também. Mais uma garrafa. As pessoas vêm tomar o uísque, tomar a sua bebida e deixam o lixo aqui na beira da praia. E, consequentemente, depois vai para o mar. Animais marinhos comem ou batem nessas coisas maiores e tal. Quando é coisa pequena, como papelão, plástico, ela se alimenta disso e morre de fome. Tá bom? Então não se esqueça. Toda essa beleza pode ser ameaçada. Pode ser não. Está sendo ameaçada pelo homem. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.